Celso Vasselau chegou até a delegacia de polícia algemado, acusado de espancar e ameaçar sua esposa Lúcia da Silva com uma faca. Eles apresentavam um grande estado de embriaguez. Celso diz que só queria ver a filha e aconteceu a maior confusão. Deixa eu quieto, eu fui pro cadeiro. Pode explicar, Celso, o que aconteceu, é só hora de explicar. É porque minha mulher tinha sumido duas vezes, aí o que acontece, né? Sumiu duas vezes. Aí eu me preocupei com a neném, que ela gosta de ficar comigo, quando não tá a mãe dela, ela chora, entendeu? Aí eu também me senti mal demais atrás dela. Aí eu fui atrás dela e pedi minha irmã me posar lá. Aí minha irmã, quando eu pus a neném pra dentro, ela pegou e não queria deixar eu entrar. Aí ela falou, tá certo, eu tava bêbado, né? Mas eu levei ela lá, eu queria ficar juntinho com ela, posar, cuidar dela. E quanto tempo tem seu neném? Quanto tempo tem seu neném? Vai fazer três anos. E aí depois, e essa faca? O que aconteceu com essa faca? É porque entrou quatro em mim e eu não tinha defesa. O outro levantou a pé, o irmão dela levantou a pé do tamanho, meio fio pra mandar na minha cabeça. E defender com o quê? Quatro homens atrás, em cima de mim. Eu não pego faca, não. Eu sou homem. Então, na sua versão, você queria ficar com a sua filha e vieram quatro pessoas te atacando e você pegou a faca pra se defender? É, pra defender. Eu não sou ladrão, não sou vagabundo, não. Eu sou primário. Pode olhar aí se eu tenho uma ficha suja. Você queria só ficar com a sua filha? É, é a única coisa que eu queria, porque eu tô chorando, sabe? Porque eu gosto demais dela. É a única coisa que eu tenho. É a única pequenininha que eu tenho. Então você não fez nada contra a sua mulher? Não, não queria fazer nada com ela, não. Eu queria defender eu. Porque os outros levantaram pedra. Falou que ia queimar meus trens, acabar com meus trens. E meus trens já estavam queimando na porta, já. Você nunca ameaçou ela? Nunca praticou nada contra ela? Eu dei uns muros nela uma vez, mas foi palhaçada minha. É porque eu sinto falta demais da minha filha. Não sou cara sujo, não. Pode ser noiado, mas não sou vagabundo, não. E você sabe que agora existe a lei Maria da Penha? Eu sei. Eu respeito esse lado. E se tocar na mulher, vai pra cadeia? Eu sei disso, pois é. E agora, como fica a sua situação? Agora é isso que vem, né? Que... Bom, não posso falar mais nada, eu não dou conta. O importante é que dessa vez você não tocou nela? Não, dessa vez eu não pus a mão nela, não. Pus a mão nela, não. Eu cheguei porque o irmão dela que é a minha, tem a perda de mim, por isso que eu arranquei a faca. Eu não sou de furar ninguém, eu nunca furei ninguém, ué. Nunca machuí ninguém, ninguém. Aconteceu na rua Professor Nestório, na Vila Olavo. Já Lúcia Helena, a esposa de Celso, diz que ele sempre a espancou. E que ninguém foi tentar o agredir. Ele pegou a faca para matá-la. Só que mesmo assim, ela não quis representar contra ele. E nem falar com a nossa equipe em entrevistas sobre o assunto. O soldado Cabral nos conta como tudo aconteceu. A vítima ligou no copom, né, dizendo que estava sendo ameaçado pelo seu amazo, na rua Professor Nestório, e nós deslocamos até o local indicado. Chegamos lá, o cidadão já havia se evadido, fizemos um patrulhamento nas mediações e localizamos o mesmo com a faca na cintura. Só que diante da situação, ao chegar na delegacia, a senhora resolveu não representar. Como sempre? Para variar, né. E aí, ele representa assim, estrado de embriaguez? Total, todos dois. Todos dois então estão embriagados? Embriagados. E na versão dele, você acredita, ele falando que só queria ver a filha e tal? Complicado, a gente também chegou no local e ele já não se encontrava, então fica difícil a gente analisar, dizer se sim ou não a verdade que ele está falando. E nesse caso, como fica o procedimento? Ele vai responder um TCO e vai ser liberado.